Hoje foi um dia memorável aqui no Tribunal Regional Federal da Sexta Região um julgamento de extrema sabedoria dos desembargadores e nele reconheceram a nulidade do processo e essa nulidade foi hábil a anular todo o processo que foi feito toda a operação que foi designada de mamuleno tudo, tudo foi considerado essas provas não tem validade nenhuma no processo nós aqui, eu, Mauro, doutor Miraci trabalhando de forma árdua nesse procedimento e hoje conseguimos a vitória Bem, população de Simonesa quero abraçar a todos, amigos e amigas de Simonesa a querida prefeita Marinalva e dizer que eu vejo novamente um capítulo de uma bela história repassando aqui nas minhas retinas, na minha mente lembrando lá em 2008 quando pela primeira vez a Marinalva foi candidata a prefeito estávamos na luta incessante para o registro da candidatura dela hoje, aqui, passados muitos anos, em mais um mandato dela atual o Tribunal Regional Federal, apreciando esse processo criminal numa decisão lúcida do relator, acompanhado por unanimidade da turma julgadora anula todo o procedimento, seja porque quem deveria presidir as investigações era a Procuradoria da República Federal em razão de ser uma prefeita com o foro de prerrogativa de função e valeu a norma bem nítida do inciso 10 do artigo 29 da Constituição da República que confere a determinadas autoridades a prerrogativa de ser julgada e investigada pelas autoridades que a próprio ordenamento funcional indica quero agradecer ao trabalho magnífico do colega doutor Igor do colega doutor Mirassi esses dois valorosos advogados da comarca de Manhoaçu e trabalhamos aí em conjunto, neste caso que teve um desenlace feliz para, não só para a prefeita Marinalva como também para toda a população de Simonés que ela representa eu gostaria de cumprimentar o pessoal lá do município de Simonés e dizer que foi uma vitória foi uma vitória da Marinalva, do Renan e dos demais velhos que comprovam que a defesa tem falado há muito tempo que esse processo foi conduzido pelo Ministério Público incompetente no sentido de competência funcional ali foi conduzido pela iniciativa do Ministério Público Estadual que depois encaminhou para o Distrito Federal quando na verdade não tinham essa atribuição quando foi reconhecido por unanimidade o julgamento aqui de hoje hoje todos os embasadoristas aqui presentes se conheceram, entenderam o que a defesa já tinha falado há muito tempo então é só um cumprimento lá e comemorar mais essa vitória da nossa prefeita e dos companheiros a defesa, a defesa do Ministério Público a defesa do Ministério Público quejemos todas as vidas paragender para ersal встречar todas as vidas